Eu vou morrer Foda se eu conseguir no quad Não Eu não morro Caralho Caralho, to me andando da porra Que isso que eu tive que sobreviver 200 de vida Ela gasta Move Shock Tem muito física ai ou não? Tem um monte de nego aqui velho Nossa, eu toquei o ódio o que pariu velho cadê o número 1 do pvp meu deus olha quanta nem eu não consigo fazer nada velho pichuquinha e a trota na gameplay caralho foi instantaneo velho parece gladi jogando, eu slipei todo mundo, pum, mordei os destructions, acordou todo eu só fiz isso uma vez até agora, olha pra ele o raon ta isso cara, você pode bater nos caras mata-se no meio, slipe o caveirinho ai eu tenho um skill has aqui calma eu to tentando subir velho, to meio insane só que eu vou sair de solsicle, sabe como é que é né vambora na senzala chico chico vai morrer a ggv não ta funcionando ta rodando pra caralho rir bosta velho, vamo fazer mais girar ah não velho gastei meu tempo pra isso os nubezinhos socando velho ué mano cê tem rio ai scart, posso dar res? não, eu falei a hora que você tava usando res os macacos tava tudo gritando ai velho olha que deu we are fucking dead pra nada velho, turn it up aqui ó oh, sleep storm em 50 segundos, aguentei ó, vamo marcar os nubezinhos pra vocês scart's vai morrer se rio scart's, bota o raon vai morrer agora o raon vai morrer agora o raon vai morrer é cheio de vitality, mano carros, agora é a hora de eu dar res, hein pode usar, pode usar mata o 2 Não esquece que eu tenho SoulCyclus O Shaper deu um de demóvel ali Deu o pé No chão da olho Nossa, você não gastou o remoto choque Eu tô de SoulCyclus Pega ele Vamo pro Shaper Vamo pro Shaper Vamo pro Shaper Eu tô indo A 2 por hora E ele cumpriu aqui Calma, dá pra matar ele Só tem os dois O Clérigo tá perto O Clérigo tá perto O Clérigo tá chegando Cadê o Shaper? O Shaper tá aqui O Shaper tá aqui Vamo na 1 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 E aí E aí Ah DDP 4K de DP do Gart E aí E aí E aí Ah não pegou com o modo E aí E aí E aí E aí E aí Mata esse A.T Veio A.T Acho que o meu charge nem tem o dobro de prestígio E aí Um up um up um up Dei stun nela já Sai do stun nela velho Dei stun nela velho Mente aí Confia Amei bate nela bate 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 Boa Ah, quem fala que Gladion não tem autocontrole, rapá? É isso, é isso, tem que ser, velho No meu caso, dei o Odds Tira a atenção dela, o Odds é... Agora ele pôs pro Magic Defense, arrombado Um bicho imortal Ele vai rilar, ele vai rilar Tira a atenção dela